Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse Boa noite Boa noite